oi galera colocar a gente aqui para fazer um desafio no gt online que atingir maior velocidade em um veículo terrestre o momento sem veículo vamos ver pegar um carro aqui eu tenho que atingir a maior velocidade em um veículo terrestre e não melhor não e vou pegar outro carro Achei um carro aqui que parece ser mais rápido que o meu, vamos pegar esse carro aqui e nós temos 170 milhões de quilômetros, 170 mil, 170 mil quilômetros por hora, vamos lá. Achei um carro aqui, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei um carro aqui, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.